E o Santa Cruz contratou o atacante e vai anunciando jogadores todos os dias E Wagner Love? Vai pro Nautico, pro Joinville, volta pro esporte, para de jogar Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre Wagner Love E olha só, a Chapecoense contratou o velho jogador conhecido da torcida rubro-negra Flamengo perdeu na justiça de novo em 1987 Eu vou dizer uma coisa a vocês, a chororô da gota serena Olha, e tem mais uma notícia também, o esporte renovou com um atleta importante no setor de meio campo Técnico do esporte, o novo argentino Sosso, está sendo apresentado nesse exato momento Senta, prepara o almoço, que eu estou chegando já Olá minha gente, chegamos com mais um conteúdo aqui no nosso canal WA Repórter 100 Para os novatos, aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil E às vezes do futebol internacional Aqui tem vídeo todo dia, com muita informação e muita opinião Está tudo legal com você? Então, boa tarde, boa noite e bom dia Dependendo de onde você esteja, nesse mundão de meu Deus Hoje, aquele velho resumão WA Está rolando coletiva do novo técnico do esporte, Mariano Sosso Nesse exato momento na Ilha do Retiro E no próximo vídeo, a gente vai mostrar um trecho dessa coletiva para vocês O Santa está contratando, o Náutico não para Essa história do Love, que pode voltar Eu dei uma dica aqui no vídeo anterior Quem é que está lembrado aí? Eu falei, uma fagulhazinha de esperança para o esporte Será ou não? Eita gota serena Bom, vamos impulsionar o nosso canal Porque você fazendo isso aqui, além de ajudar o canal O YouTube vai indicar o nosso trabalho para outras pessoas Deixa o like Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal, é meu convidado E apertem o sininho para receber as notificações Olha, muito obrigado a quem vem colaborando aqui no Pix Colaborativo Aqui, você coloca o celular e no QR Code E faz a tua doação Ou, se não tem intimidade, aqui na tela tem o www.araujo.com É o endereço do nosso Pix Que fica aqui na descrição Em todos os nossos vídeos Quem ajuda, quem colabora, quem incentiva Eu coloco o nome na tela E faço um agradecimento Beleza? Vamos às primeiras informações Notícia do ENE 45 na tela O esporte acertou o empréstimo do zagueiro Marcelo Aju ao Maguari Que vai disputar o campeonato pernambucano O Marcelo Aju, que o empresário dele botou na justiça o esporte Dizendo que estava com o FGTS atrasado O menino caiu na perua Não provou nada Teve que voltar e perdeu a vaga Oportunidades, né? Perdeu tempo de ganhar oportunidades Na ilha do retiro Bom Confusão no Salgueiro O Salgueiro pode não disputar o campeonato pernambucano Aqui pra nossa saúde Eu já estou ouvindo o boato aí Que o Vitória de Santo Antão pode ganhar essa vaga Será? Olha só, o Cacaraneto publicou um resumo de uma reunião que aconteceu ontem O Salgueiro não tem dinheiro Prefeitura não vai patrocinar Salgueiro tem até sexta-feira pra dar uma resposta se joga ou desiste Zé Guilherme tem dois caminhos Ou exclui o clube da disputa Ou aparece um salvador da pátria pra assumir o clube e ele renuncia o cargo Que coisa feia tá acontecendo em Salgueiro, gente Pelo amor de Deus Disputou Série B, chegou a disputar Série B E agora é esse abandono inacreditável Infelizmente Infelizmente Olha o Santa contratou o atacante, meu povo Aí na tela Pedro Bortoluso Bortoluso, centroavante de 27 anos É mais um reforço que chega pra fortalecer nosso setor ofensivo O atleta teve como último clube a portuguesa de São Paulo Experiência internacional em Portugal e Singapura Além disso, conta com passagens pelo Guarani e São Paulo Onde fez toda a sua base e diz Bem-vindo ao Santa Cruz Pedro Eita rapaz E a Chapecoense Olha aí na tela O Rangel Angolin Repórter esportivo Ele publicou A Chapecoense fechou a contratação do Meia Marlon E ex-esporte, ex-Corinthians Ex um bocado de time Vila Nova De 31 anos Entre De 31 anos Entre Entre 2022 e 23 Ele defendeu Vila Nova em 47 jogos O vínculo será até novembro de 24 Informação trazida aí pelo Vene Casa Grande Rapaz, Sabino foi operado Olha aí A publicação do próprio Sabino Tudo da melhor forma possível Rápido Tá nos gramados brilhando Tá aí O Sabino foi operado Teve uma fissura no pé Se não me falha a memória Tava fazendo um tratamento preventivo Não funcionou E foi operado E deve ficar à disposição em breve aí Do Esporte Clube do Recife Falar em esporte de novo Olha aí na tela O Esporte confirmou Contrato renovado com o Leão O volante Fabinho Continua defendendo as cores rubro-negras Por mais uma temporada Temporada Bom E o Vitória renovou com o técnico Campeão brasileiro da Série B Olha aí na tela O técnico Léo Condé Fica com a gente para a temporada de 24 Vamos juntos em busca de muito mais Professor Aí a notícia do Vitória da Bahia Rapaz E que tristeza aí na tela Olha aí Joga muito Rapaz Jogou ontem a última partida No futebol brasileiro Fazendo gol do Maracanã Soares Que centroavante espetacular Levou o Grêmio A ser vice-campeão brasileiro ontem Realmente uma situação espetacular E atenção Rapaz Rapaz O Flamengo Entrou na caladinha da noite De novo Contra o título de campeão brasileiro Do Esporte 87 Eu vou contar essa história Mas antes porém Aquele pedido para a rapaziada Que pega vídeo pelo meio Você que pega vídeo pelo meio Ajudar deixando o like Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreva no nosso canal E aperte o sininho Para receber as notificações Aqui tem o QR Code É um Pix colaborativo E o endereço do Pix O WELAraújo Arroba Hotmail.com Está aqui na descrição Para você colaborar Qualquer valor Será muito bem-vindo É bom lembrar Bom gente Vamos lá para a notícia Na tela O STF Supremo Tribunal Federal Terminivo Não acolheu O último recurso Do Flamengo E confirmou o Esporte Como o único campeão Do 87 E São Paulo Como legítimo portador Da Taça das Bolinhas Dada ao primeiro Pentacampeão brasileiro A decisão obtida Primeiro pelo jornalista Vanderlei Da Jovem Pan E que o Lei em Campo Teve acesso Foi proferida Nessa última Quarta-feira O ministro Dias Toffoli Relator Reforçou Decisão do Tribunal Que reconheceu Em definitivo Em definitivo Em definitivo O Esporte Como o único campeão Legítimo Do torneio brasileiro Do 87 Conduz Inexorável Em procedência Do pedido Reformulado Na ação principal Daí porque Não merece Prosperar A principal Daí porque Não merece Prosperar A Irres Assignação Recursal Vigimaria Em 2017 Trinta anos Do termo Da competição A primeira turma Do Supremo Tribunal Federal Manteve decisão Que proclamou Esporte do Recife Clube do Recife Como o único Campeão brasileiro Do 87 A discussão Sobre a taça Das bolinhas Veio na sequência Na decisão De agora Em que nega O recurso Extraordinário Com o agravo Do clube carioca O ministro Reforça A força Do regulamento Esportivo E das várias Decisões Da justiça O ministro Encerrou a decisão Abre parêntese Ante o exposto Nos termos Do artigo Blá 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 Pronto Aí De novo O esporte Campeão brasileiro Do 87 Rapaz Eu vou dizer uma coisa A vocês Em 87 Eu não era Cronista esportivo Mas eu assisti Esporte Guarani Na ilha Porque foi transmitido Pelo SBT Cajuru Era repórter Rapaz Eu só não lembro Se Luciano do Vale Narrou o jogo Pelo SBT Mas eu acho Que não foi Luciano do Vale Não Eu tinha o que 87 Eu nasci em 73 73 14 anos Estou ficando doido 14 anos 14 anos E Assisti Lembro de casa Assistindo esse jogo Entrei para a imprensa Em 90 Final de 90 E começou Essa cachorrada Do Flamengo Querer tomar o título Não entrou em campo Correu de campo Esse resultado De hoje Eu já vi Umas 20 vezes Meu Deus do céu É muita falta Do que fazer Esse time do Flamengo Bom Rapaz Eu vi um podcast Com o ex técnico Do esporte Campeão Da Copa do Brasil Nelsinho Batista Ele falando Do Eduardo Batista Vocês já viram Alguma coisa assim O Nelsinho Falando do Eduardo Vou colocar aí Na tela Para vocês verem Em determinados momentos Como nós conversamos aqui Falta respeito Sim Falta respeito Né Por quê? Porque Ninguém sabe A condição Né Às vezes As pessoas esquecem Até que o treinador Ele tem uma família Né Ele tem uma família Então Por falar em família Pai e filho Se cornetam Conversa de futebol De tática Ele te enche o saco Você enche o saco dele Quando ele faz Uma coisa errada Você liga Quando você faz Ele liga ou não? Ou vocês dividem As funções? Ele tatua a cara Hein, meu? Caramba, bicho Só que eu tenho Mais cabelo que ele Bom, dá para resolver Isso aí Dá para resolver Fala para ele É Então O Eduardo Ele tem o temperamento dele Né E Quando nós trabalhávamos Junto Ele era assim Às vezes Muito Muito direto Né E eu Principalmente no Japão Eu pedia para ele Ficar em cima Né Vendo o jogo de cima E para descer no intervalo Então tinha momentos Que tinha jogos assim Que ele chegava no No vestiário Já Explodindo Não, pai Pô, pô Foi isso Calma Toma uma água Vamos conversar Então Eu converso com ele Eu troco ideia com ele Principalmente agora Que eu estava sem 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 trabalhar, né E Eu assisti Todos os jogos deles Então Depois ele me ligava O que você Pai O que você Viu O que está Então nós trocamos Muita ideia Principalmente agora Que eu voltei para o Brasil Você acha que aquela entrevista Que ele explodiu Naquela época do Palmeiras Ferrou ele Lembra que ele ficou Nervoso Não Não foi isso que ferrou Não Foi outras coisas mesmo Que O que Que ferrou Aí eu já não posso Não posso falar Porque Não aconteceu comigo Né Eu fui muito cobrado Na época Inclusive Até por Por amigos Pô Você Você Não vi você falar Uma vírgula Para defender teu filho E eu Até falei na época Eu falei Escuta Eu preparei ele Para isso O que eu tinha O que vocês acham Que eu tinha que falar agora Eu já falei lá atrás Lógico Não é Eu já falei lá atrás Ele trabalhou comigo Dez anos Do meu lado Ele Ele Viu Os meus comportamentos E E quando ele Foi iniciar Ainda eu falei Para ele Falei Segue a vida Né Então Eu acho que Ali É muita Na época Né É Houve assim Muito descontentamento Né Talvez por ele ser jovem O Brasil é louco Ele tinha Ele tinha Ele tinha Acho que 73% Né De aproveitamento O Brasil é muito louco Se o cara é muito novo Os caras reclamam que é muito novo Se o cara é velho Eu reclamo que é velho Se o cara é isso A gente reclama de tudo É Principalmente o treinador Né Não Hoje é qualquer profissional Né Benja Pronto rapaz Aí o grande Nelsinho Batista Está procurando o clube Eu assisti o podcast todo O que ele disse é que Não quer saber se é série A Se é série B Ele quer saber se o clube tem estrutura Para ele trabalhar A dica está dada Eu toco a bola para você Você devolve a bola para mim Através dos comentários Aqui no canal WA Repórter 100 Onde tem vídeo Todo dia Valeu Saúde acima de tudo